E dando sequência nessa série de vídeos, na aula de hoje vamos falar sobre flexibilidade no saxofone. O estudo de flexibilidade também é muito importante, porque ele está ligado a fatores fundamentais como sonoridade, afinação, controle da embocadura, estudo dos harmônicos, intervalos e tipos de vibratos. E mais para frente, o estudo dos superagudos no saxofone. Esse estudo consiste em você ter o controle do aumento e diminuição da cavidade oral através da movimentação da língua. Pode até parecer estranho, mas quando nós movimentamos a nossa língua tanto para baixo quanto para cima, nós estamos aumentando e diminuindo a nossa cavidade oral. Essa movimentação causa uma alteração no som, podendo esse som ficar mais grave ou mais agudo. Então, tocando só com essa parte do instrumento, eu vou tocar essa nota e vou começar a movimentar a minha língua tanto para cima quanto para baixo. E aí vai acontecer essa movimentação sonora. O saxofone tem alguns problemas de afinação em algumas notas. Tem algumas chaves que a gente consegue compensar essa afinação, mas com certeza esse estudo da flexibilidade vai te ajudar a ter um controle melhor da afinação. Então, o primeiro passo para esse estudo é ter um som estável. E aí, a partir dessa estabilidade, a gente vai conseguir fazer essa oscilação no som, tanto para baixo quanto para cima. Então, vamos praticar um pouquinho? Então, eu vou fazer a nota Si. E aí, a partir dessa estabilidade na nota Si, eu vou tentar descer ela meio tom. Vou tentar abaixar esse som, sem mexer na digitação aqui do instrumento. Então, eu vou fazer uma nota Si e tentar descer para o Si bemol. Reparem que eu toquei a nota Si e desci para o Si bemol, sem mexer a digitação do instrumento. Vou tocar mais uma vez. Então, pensar na nota Si e descer meio tom para o Si bemol. Agora, eu vou fazer o Si bemol com a posição original aqui. Vou digitar a nota. Então, aqui eu tenho o Si bemol, né? Agora, sem digitar o Si bemol. Eu vou descer apenas usando a flexibilidade. Essa movimentação que eu faço aqui com a língua, descendo a língua para baixo, eu faço com que a nota desça. Esse estudo, a gente vai chegar no estudo mais para frente, no estudo do vibrato. Que consiste em a gente oscilar a nota e fazer esse efeito. Mais ou menos assim. Então, a partir disso, a gente pode fazer com as outras notas também. Eu vou fazer aqui o Si bemol e descer para o Lá, com a digitação normal. Si bemol e Lá. Depois, eu vou fazer o Si bemol e descer para o Lá, mas sem mudar a digitação. Agora, mudando a digitação. Então, a percepção vai ser fundamental nesse estudo, porque você vai perceber quando você está descendo meio tom, ou um tom, ou um tom e meio. Dá para fazer até intervalos maiores estudando, fazendo esse estudo de flexibilidade. E, claro que não dá para ver o que está acontecendo na parte interna da nossa boca, mas você pode pensar também em vogais. Vogais I, ou O, ou U. Essas vogais, elas projetam a nossa língua tanto para cima, quanto para baixo. Então, é uma forma de você perceber o que está acontecendo na parte interna da sua boca. Então, para terminar, pessoal, nós vamos tocar esse estudo, que vai aparecer aí na tela. A primeira vez, a gente vai tocar fazendo a digitação real do instrumento. E, a segunda vez, a gente vai fazer a alteração da nota usando a flexibilidade. Então, por exemplo, a gente vai começar com a nota Si, descer para o Si bemol e voltar para o Si, fazendo a digitação normal. E, depois, na segunda vez, a gente faz o Si, mantém a digitação do Si e desce para o Si bemol, apenas usando a flexibilidade. Então, eu vou colocar aqui no metrônomo para a gente tocar junto. Beleza? Um, dói, ré. E, agora, uma recomendação que fala sobre esse assunto é o método Voicing, de Donald Sinta. E ele aborda o passo a passo sobre essa técnica. Então, é isso aí, galera. Hoje, nós falamos sobre estudo de flexibilidade no saxofone. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e a gente se vê nos próximos vídeos.